Como é que eu vou rezar missa com esse sambódromo atravancando a minha igreja? Se eu desrespeito comigo, com os fiéis e principalmente com Deus. Escuta aqui, como é que o senhor quer que eu pinte sem botar um andai em mim? Fala pra mim. E quem foi que disse que eu quero, seu maneto? O que eu quero é que o senhor vá pintar noutra frenquizia. O que eu quero é que o senhor desista dessa ideia absurda de transformar a casa de Deus num templo de ostentação. Oh, meu São Francisco de Assis, que ninguém nos ouça, mas meu coração anda tão desassossegado com a partida do maneco da maneira como foi. Eu sei, eu sei que o mestre em cima olha por todos do seu rebanho com a mesma atenção, com o mesmo desvelo e eu confio, eu confio de corpo e alma e espírito na proteção do Altíssimo. Mas, mestre, eu sou humano, imperfeito e nem toda a minha fé tá conseguindo me apaziguar nesse momento. Me ajude a reencontrar a paz, meu São Francisco. Faça com que o maneco de alguma forma possa dar notícias e que eu consiga me alegrar com a sua meia-venturança e ser útil se ele estiver precisando de ajuda. Atende, vai! Tô estudando, droga! Eu sou uma só, não! Alô! Sim, é daqui. De onde? Não, ai Cristo, não. Não pode ser. Em tuas mãos eu deposito toda a minha esperança e toda a minha fé. Fé que esse nosso irmão, teu discípulo, sem batina, mas franciscano de alma, possa dar alguma notícia, trazendo alento pra nós, pra todos nós que somos a sua família espiritual aqui na Terra. Amém. Tio! Tio, corre! Vamos rápido, tio! Corre! O que foi? A notícia do maneco, tio! Corre! E quem é que está na linha pra dar notícia? Ele ou outra pessoa? Ô tio, eu acho melhor você correr, que você já vai saber de tudo. Vem comigo, vem! Corre! Não, mas quem ia ser capaz de fazer uma barbaridade dessas pra um moço como o maneco? Incapaz de matar uma mosca? Mas em que mundo nós estamos vivendo, Cristo? Peraí, doutora Anilda, meu irmão tá chegando. A senhora explica tudo pra ele, tá bom? Explica o quê, senhor? A doutora Anilda. O que ela tem pra me explicar? Fala com ela, Chico. Alô? É, sou eu mesmo. Ô meu Deus, mas não é possível que as coisas tenham chegado a esse ponto. Tá sim, eu tô indo agora mesmo pra ir. Agora mesmo. O maneco está no hospital, o Rio Novo. Parece que ele tá muito ferido. A doutora falou que encontraram ele. Cadê a chave da caminhonete? A chave? Não, você não vai dirigir a caminhonete até lá, não é? Ô Chical, por favor, pelo amor de Deus, Chical. Cadê a chave, santa? Não me faz perder tempo. Ô tio, você não pode dirigir a caminhonete sem ter experiência nisso. Cadê a chave, pelo amor de Deus? Só sei o que você tem condições de pegar uma estrada nervosa do jeito que você tá. Mas não tem nem cabimento, não. Vai pegar a caminhonete, vai bater com a caminhonete e vão ser dois estrofiados que a gente vai ter que visitar no hospital de Rio Novo, Cristo. O senhor é meu pastor. Ele me guiará. Cadê a sua estrada? Ah, tá aqui. Não, tá aqui. Graças a Deus. Chical, você não vai guiar até lá, Chical. Tio, espécie! Volta, Chical! Ai, isso não dá até aflição, viu, mãe? Parece uma cabra cega dirigindo. Mas tomara que o tio Chicão esteja bem mesmo com o pessoal lá de cima porque ele vai precisar de muita proteção pra ir até Rio Novo desse jeito sem causar um desastre. Pois é, coitado. Só de saber que o maneco tá no hospital ficou desesperado desse jeito. Imagina, imagina se eu tivesse contado. Deus sabe o que faz. Deus é grande. Contado o quê, mãe? Não, eu não tive coragem de contar que o maneco, sei lá, que talvez nem adiante ele se despencar desse jeito pra Rio Novo. Talvez ele chegue tarde. Tarde até pra... Até pra dar extremoção. Ai, Cristo.